Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. Michel Temer assumiu definitivamente a presidência da república. Como nós acompanhamos, a cerimônia foi agora há pouco no plenário do Senado. Nós vamos para lá, para o Senado Federal, conversar com a repórter Luana Karen, que tem as informações para a gente. Luana, boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer chegou aqui ao Congresso Nacional às 4h18 da tarde. Foi recebido pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado Federal, Renan Calheiros, e do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Também estavam na portaria do Congresso vários deputados e senadores. E Temer veio acompanhado também de vários ministros de Estado. Bom, depois que chegou aqui ao Congresso, ele foi direto para a presidência do Senado Federal. A cerimônia de posse começou às 4h40 da tarde e foi comandada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Foi uma cerimônia curta de 12 minutos de duração. Após o hino nacional, Michel Temer fez o compromisso constitucional de respeitar as leis. Vamos ver. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Após esse juramento, Renan Calheiros declarou Michel Temer presidente da República. O mandato de Temer vai até o dia 31 de dezembro de 2018. O presidente tem mais compromissos essa tarde. Quem tem as informações direto lá do Palácio do Planalto é o repórter Paulo Lassalvi. Olá, Paulo. Boa tarde, Luana. Eu acabei de confirmar com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República que o presidente Michel Temer vai retornar do Congresso Nacional aqui para o Palácio do Planalto para coordenar a primeira reunião ministerial do governo, tendo ele como presidente definitivo do país. Depois dessa reunião ministerial, o presidente Michel Temer vai seguir para a base aérea de Brasília e lá transmitir o cargo de presidente ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Isso porque o presidente Michel Temer segue para a China, onde neste fim de semana participa da reunião de cúpula do G20, grupo das nações mais ricas do mundo, que há alguns anos discute formas para retomar o crescimento econômico mundial. Também está previsto para a noite desta quarta-feira a veiculação em cadeia de rádio e TV de um pronunciamento que foi gravado durante o dia pelo presidente Michel Temer, no qual ele vai apresentar à sociedade brasileira quais são as diretrizes sociais, políticas e econômicas do governo de agora em diante. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Obrigado, Paulo, com as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado também à Luana, que estava ao vivo no Senado Federal. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais, é claro. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.